Em 2019, o Wagner Moura, famoso ator por Tropa de Elite, se lança como diretor e no Festival de Berlim apresenta o filme Marighella. Se coloca no festival em tom de denúncia de um Brasil que perdera seu Estado de Direito. Quando o Wagner Moura levanta a placa de Marielle Franco em Berlim, ele conecta duas imagens de líderes de esquerda, une dois tempos, o passado de Marighella e o presente de Marielle. Ele constrói um novo diálogo entre ambas. Em entrevista, o diretor descreve a relação clara entre o filme e seu protesto em Berlim. Nas palavras dele, abre aspas, Marighella, líder social negro, foi assassinado em 1969 dentro de um carro por disparos da polícia. Meio século depois, uma ativista social negra foi assassinada no Rio dentro de um carro por membros das forças de segurança. A situação de torturas e assassinatos é a mesma. É o Estado que não mudou. Os paralelismos são muito claros para mim. Não é um documentário. Os personagens são amálgamas de gente real. Mas as situações e os sentimentos são reais. Fecha aspas. A figura de Carlos Marighella, guerrilheiro, deputado pelo PCB, opositor ao golpe militar, foi retratada em outros filmes. No documentário Marighella, retrato falado do guerrilheiro, de 2001, dirigido pelo Silvio Tendler. Além de Batismo de Sangue, de 2007, sob direção de Alveso Raton. Marighella, fundador da Ação Libertadora Nacional, foi um dos nomes de mais expressão da luta armada do regime militar. Vale destacar também que a desumanização que evidenciamos no corpo da cidade, em função do golpe, também se instala no corpo dos sujeitos, transitando nesses dois ambientes. Em períodos totalitários, essa violência mostra-se em todos os lados, com o objetivo de aterrorizar de verdade. Pensemos no que ocorreu na ditadura militar brasileira. Nesse sentido, eu trago essa citação precisa do Teles, em que ele diz, abre aspas, Marighella enfrentou duas ditaduras militar. Isso é importante ressaltar. Portanto, ele sentiu na pele a violência, resistiu e acreditou em um país justo. Foi preso, pela primeira vez, em 1932, por escrever um poema com críticas ao interventor Juracima Galhães. Depois, foi preso em 1936 e 1939. Ali já começou a sofrer torturas brutais e retornou ao cárcere após o golpe de 1964, como é demonstrado no filme. O filme poderia abordar diversos ângulos do Marighella, em especial a parte dele como não guerrilheiro. Portanto, se trata de um filme, na necessidade de chegar no público e se adequar a essa estrutura. Portanto, Wagner Moura fez um recorte de 1964 a 1969, que é justamente esse período em que o Marighella pega em armas e vivencia o momento de maior violência do golpe. Uma das dezenas cenas impactantes do filme se trata de um fato real e descrito por Marighella no livro, intitulado Por que resistir à prisão? Se trata de um episódio em que Marighella foi localizado por agentes do DOPS em 9 de maio, em um cinema do bairro da Tijuca. Ele enfrentou os policiais que o cercavam com socos e gritos de Abaixo a ditadura militar fascista e viva a democracia. Nesse momento, ele recebe um tiro no peito. Nas palavras do Marighella, se tratava de uma coragem advinda, abre aspas, da convicção política e da certeza de que a liberdade não se defende se não resistindo, fecha aspas. O Wagner Moura traz no filme uma imagem que é assombrada por diversas outras imagens. São essas imagens que denunciam não apenas a violência atual, que governa, mas debate também a violência histórica. É possível pensar isso com o francês de D'Uberman. Para ele é justamente de presença e presente que se trata esse tipo de imagem. O presente da imitação faz reviver uma origem perdida e, desse modo, restabelece na origem uma presença ativa e atual. No caso do Marighella, o passado é reencenado na tela, para debater o presente e também denunciar. Na sobreposição de Marielle e Marighella surgem novas imagens, imagens fantasmas que permanecem no construto de novas imagens. E é dessa forma que se verifica imagens ecoando um cotidiano violento, trazendo um estranhamento, uma reflexão profunda, que revela que fomos e somos, nos colocando perante tragédias que parecem não ter lugar somente no passado, mas uma duração, que ainda não chegou perto da sua finitude. De fato, o filme tem um aspecto de cinemão, uma grande produção, bastante entrelaçada com a música, sobretudo ali no final, trazendo uma espécie de melodrama. As cenas de ação são subsidiadas, sim, pelas técnicas clássicas do cinema, afinal, o filme foi patrocinado pela Globo Filmes. Portanto, tem muito sangue e agitação. Mas, de qualquer forma, o aspecto técnico está no lugar de um cinema hollygiano, mas que cumpre o seu objetivo de chocar, de causar reflexão no público. Marighella age como um índio antropófago, que devora os seus inimigos mais ferozes, para deles absorver o melhor, para, sim, lutar e resistir. Marighella age como um filme,